Pararara! Voltamos com o show do esporte. Jogo emocionante, ninguém quer perder. Manchester City tá vencendo pro 3 a 1, hein? 3 a 1 no placar. Cabeçada do Rubinho. Rodrigo Becker, cabeceou também. Nino, cortou. Salgado! Bruno Fernandes. Valdemir! Vai que é sua. Vamos lá. Olha a super alta. Datena na marcação. O time do Liverpool tá com a ausência do Marcinho Scarpa. E o Donato também não veio. O Donato que é zagueiro e o Marcinho Scarpa que é meio campista. Olha o Datena. Vai Datena! Datena na esquerda. Zé Luiz Datena. Valdemir. O Datena mandou direto pro gol. Valdemir segura. Vai Valdemir. Vai que é sua. Marinho. Tomou. Marinho ex-Flamengo. Tá no Fortaleza. Rodrigo Beckham. Chico Coutinho joga Bravora. Felipe Coutinho. Marinho. Rodrigo Beckham. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Cabeçada. Número oito. Número doze. Perdão. Bruno Fernandes. Oito. Agora sim o número oito. Chicão. Show do esporte. Jogo parado. Vamos lá. Vamos lá. O jogo continua. O jogo continua. Passou. Bombeiro. Ex-Flight innVERC precisamente. E aí? O jogo passa o jogo por seis de três de quatro a madeireira. T Hamilton. Filha o jogo como uma vidaira. Valcan делать rápido a parteira. Seisms só fazem rapporte da outstandingiquezaillerique. Os fundos da naturezaagem de independência da manhã Manrique e da escola. Meu Deus, tiro de meta Meu Deus Isso não existe, tiro de meta Fernando Baiano mandou mal lá na geral Como diria Zeca Zaraújo Mandou mal lá na geral, rapaz Tiro de meta Mandou mal lá na geral Isolou a bola Vamos lá E olha o Chico Serra Chico Serra foi pior ainda Chico Serra Chico Serra ficou se enrolando Fazendo uma dança dos famosos aí com o Salgado e com o Marinho E tropeçou no João Cléber Ele só não viu a bola Ele só não viu a bola Ele tropeçou no João Cléber O João Cléber reclama João Cléber Ele deu falta do Chico Serra no João Cléber E o João Cléber já reclama, rapaz Toma amarelo Ai, João Cléber João Cléber Para, João Cléber Para, João Cléber Tomou amarelo, João Cléber Lá vai, Chicão Chicão errou Vamos ver o que vai acontecer O Maldini saiu com a 14 Entrou o Zacarias E também entrou mais alguém no lugar do Jorginho Depois a gente vê quem entrou O Zacarias entrou com a 4 Do time do Manchester City Lá vai, o lançamento Olha o Datena Não chegou O Datena não chegou Nino corta Cabeçada do Chicão No meio campo Elia Júnior Elia Júnior cai Tentou, perdeu para o Paulo Souza Olha a super alta Vamos lá Ai, o Rodrigo Becker Errou o passe A bola sai Zacarias Cobre o lateral Vai, Zacarias Ai, deu ruim Nenhum dos dois lados Está satisfeito com o árbitro Os dois tipos estão reclamando Vamos para o breque Vamos para o breque De boa nessa